A CIDADE NO BRASIL Eu já passei por várias mudanças na minha vida. A última é essa aqui, quando eu vim para esse apartamento aqui em Laranjeiras, junto com a Maria Lúcia. Primeiro dia de trabalho, fui a pé sozinho, querendo conhecer os vizinhos, ver o que tem do lado. Já tá aqui a pouquinho. Vai com Deus, bom dia. Eu sou um caldeirão de projeto, de ideia, de ver, de estar ali olhando, vendo qual é a saída. A gente só muda as coisas se você perseverar nas mudanças. Eu gosto muito da mudança. A única coisa que eu não mudo é o meu jeito. E esse eu não mudo. Humilde, humildade, sempre pisar no chão, filho. Humildade, tudo na vida, sempre eu falo por ele. Nunca deixar nada subir a cabeça, porque tudo passa. Você tem que ser sempre o que você é.